Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais uma cena, a terceira cena do primeiro episódio da série Friends. Neste modelo de vídeo eu faço a leitura de um trecho do script e eu deixo disponível lá no site a cena em inglês com o script em inglês também e a tradução e o áudio se você quiser fazer o download, tá? E aqui no vídeo eu faço a leitura em inglês, tradução e explicação. Bem, eu gostaria de dizer que eu estou transformando este conteúdo em uma série semanal, então provavelmente todas as segundas e quartas eu vou trazer vídeos neste formato, tá bom? E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like porque isso me ajuda bastante, tá bom? Só adiantando, eu não posso deixar a cena em inglês aqui por causa dos direitos autorais, tá? Por isso eu disponibilizo lá no site. Very good, a cena no caso da série. Olha só então. Ah, nessa cena eles estão assistindo televisão. Now, I'm guessing that he bought her the big pipe organ and she's really not happy about it. Daddy, I just, I can't marry him. I'm sorry, I just don't love him. Well, it matters to me. Oh, she should not be wearing those pants. I say, push her down the stairs, push her down the stairs, push her down the stairs, push her down the stairs. Come on, daddy, listen to me. It's like all my life, everyone has always told me, you're a shoe, you're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And today, I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse, you know? Or wear a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying it's a metaphor, daddy. You can see where he'd had trouble. Look, daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Well, I guess we've established who's staying here with Monica. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, wait, I said maybe. Just breathe. That's it. Just try to think of nice, calm things. Rain jobs on roses and whiskers on kittens. Bluebells and sleigh bells and something with meetings, something with string. I'm all better now. I helped. Okay, look, this is probably for the best, you know? Independence, taking control of your life. And hey, you need anything, you can always come to Joey. Me and Chandler live across the hall. And he's away a lot. Joey, stop hitting on her. It's her wedding day. What? Like there's a rule or something? Bem, então, como eu falei no início da cena, eles estão reunidos assistindo televisão, né? Uma parte do grupo tá assistindo televisão e a Rachel tá no fundo ao telefone. Aí a Monica fala assim, eles estão assistindo uma novela e parece que tá em espanhol, né? Now, I'm guessing that he bought her the big pipe organ and she's really not happy about it. Então, now, agora, I'm guessing, ó. I'm guessing, eu estou supondo. I'm guessing, eu acho. Nesse sentido aí, eu estou supondo, eu acho. Então, guess, I'm guessing. Então, eu tô supondo, eu acho. That he bought her. Bought é o passado de buy, né? Buy é comprar. Então, he bought her. Ele comprou pra ela. The big pipe organ. Pipe organ, órgão de tubos, né? É um instrumento, um instrumento enorme. Então, the big pipe organ, que ele comprou pra ela o grande órgão de tubos. And she's really not happy about it. And she's really not happy about it. E ela realmente não está feliz sobre isso. Então, agora, eu estou supondo que ele comprou pra ela o grande órgão de tubos. Ela não está feliz com isso. Aí a Rachel lá no telefone, ó. On phone. As coisas que estão entre parênteses é o cenário. Daddy, I just... Daddy, I just... Papai. Eu apenas... Daddy é papai, né? Então, papai. Eu apenas... I can't marry him. I can't marry him. I can't marry him. Eu não posso me casar com ele, né? Marry vem do verbo casar. Então, I can't marry him. Eu não posso me casar com ele. I'm sorry, né? Can't. Cannot. Não poder. Então, eu não posso me casar com ele. Lembrei que can é um modal, né? Então, I can't marry him. Eu não posso me casar com ele. I'm sorry. Eu sinto muito. I just don't love him. I just don't love him. Eu apenas não o amo Eu apenas não amo ele, né? Eu apenas não o amo Lembrei que him, pronome objeto Então, I just don't love him Eu apenas não o amo Well, it matters to me Well, it matters to me Bem, isso importa pra mim, né? Matters Isso importa pra mim Matters vem de ser importante, de ter relevância Então, well, it matters to me Bem, isso importa pra mim Aí o Chandler falando lá da televisão Oh, she should not be wearing those pants She should not be wearing those pants Oh, ela não deveria Lembrei do should Que também é um verbo modal Ela não deveria Indica aí dever no sentido de conselho, né? Ah, você deveria fazer isso Você não deveria fazer aquilo Indica expectativa Quando você acha que algo vai acontecer Enfim, should é um verbo modal Então, she should not be wearing those pants Ela não deveria estar usando, né? Wearing Vem do verbo wear Vestir ou usar Estas calças Ela não deveria estar usando aquelas calças Those é o plural de that, né? That é aquilo Aquele Those Aquelas Pants Calças Oh, she should not be wearing those pants Ela não deveria estar usando aquelas calças, né? Pants Engraçado que Pants O mesmo pants aí no inglês britânico É roupa íntima, né? Então, she should not be wearing those pants Ela não deveria estar usando aquelas calças Ah, e como é que eu sinto aqui que é calças? Porque é inglês americano aqui no caso de Friends, né? Então, I say push her down the stairs I say push her down the stairs Eles estão assistindo televisão Eu digo Empurre ela Push her down the stairs Empurre ela abaixo pelas escadas Ou seja, empurre ela das escadas Empurre ela da escada Stairs Vem de escada É um tipo de novela Aí na cena que eles estão assistindo As pessoas estão lá no alto da escada I say push her down the stairs Eu digo Empurre ela abaixo da escada Ou seja, empurre ela da escada Down pra ela cair Da escada Aí todos eles começam, né? Push her down the stairs Push her down the stairs Push her down the stairs Empurre ela das escadas Empurre ela das escadas Empurre ela das escadas Lembrei que push é empurrar Não é puxar Então push her down the stairs Empurre ela das escadas Aí she's pushed down the stairs And everyone cheers Ela é realmente empurrada da escada E todo mundo comemora Aí volta pra Rachel lá no telefone Come on daddy Come on daddy Come on daddy Qual é papai nesse? Come on Qual é papai? Come on a gente utiliza Quando a gente tá frustrado com alguma coisa Qual é? A gente utiliza também pra encorajar alguém Qual é? Você consegue isso Tá bom? Então vai depender do contexto Da entonação da pessoa Então come on daddy Qual é papai? Listen to me Listen to me Listen to me Me escute Listen to me Escute a mim Me escute It's like It's like All of my life Everyone has always told me Your issue It's like It's like É tipo É como It's like Isso é tipo Isso é como All my life All my life Toda minha vida All my life Everyone has always told me Everyone has always told me Todo mundo tem sempre dito pra mim Told passado de tell Tell é dizer Então todo mundo tem sempre dito pra mim Todo mundo sempre disse pra mim You're a shoe You're a shoe Você é um sapato You're a shoe You're a shoe Você é um sapato You're a shoe 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 Você é um sapato Você é um sapato Você é um sapato Então é como se toda a minha vida Todo mundo ficasse me dizendo Você é um sapato Você é um sapato Você é um sapato parei, ó, until the day I just stopped, e hoje eu apenas parei, eu simplesmente parei, né, and I said, e eu disse, what if I wanna be a shoe, what if I don't wanna be a shoe, what if, e se, what if, e se, what if I don't wanna, e se eu não quiser, ó, lembra aqui, wanna, want to, querer, né, então, wanna é uma contração informal do inglês falado, então, what if I wanna, e se eu não quiser, ser um sapato, what if I wanna be a shoe, what if I wanna be a shoe, e se eu não quiser ser um sapato, what if I wanna be a purse, you know, what if, I wanna be, what if, e se, eu quiser ser a purse, uma bolsa, purse, é um modelo de bolsa, então, e se eu quiser ser uma bolsa, you know, você sabe, you know, você sabe, aqui tá contraído, porque também é uma contração informal do inglês falado, you know, or a hat, or a hat, ou um chapéu, hat, chapéu, or a hat, ou um chapéu, no, I don't want you to buy me a hat, no, I don't want you to buy me a hat, não, I don't want you to buy me a hat, não, eu não quero, I don't want, I don't want, eu não quero, you buy me, você compre pra mim, a hat, um chapéu, eu não quero que você me compre um chapéu, I'm saying, I'm a hat, I'm saying, I'm a hat, ela ia falar hat de novo, né, I'm saying, eu estou dizendo, I am a hat, eu sou um chapéu, ela ia falar isso, né, eu estou dizendo que eu sou um, it's a metaphor, daddy, it's a metaphor, daddy, é uma metáfora, papai, it's a metaphor, daddy, isso é uma metáfora, papai, ela tá usando uma metáfora, né, aí Ross fala assim, you can see where he'd have trouble, you can see where he'd have trouble, you can see, você pode ver, no sentido de você consegue entender, né, you can see, você pode ver, você consegue visualizar, você consegue entender where he'd have trouble, onde ele teria um problema, onde ele teria o problema com a sua metáfora, né, where he'd have trouble, he'd, aqui, contração de he would have trouble, né, de onde ele teria problema, também poderia ser a contração do verbo had, que tá no passado, né, he'd have trouble, onde ele tinha tido um problema, só que, enfim, dá pra você entender por que que ele confundiu, né, que é uma metáfora, trouble, problema, confusão, onde é que ele conseguiu bagunçar as coisas, Look daddy, it's my life, look daddy, it's my life, veja papai, é minha vida, it's my life, isso é minha vida, né, é a minha vida, look daddy, it's my life, veja papai, é a minha vida, Well, maybe I'll just stay here with Monica, well, maybe I'll just stay here with Monica, bem, talvez eu apenas ficarei aqui, ó, I'll just, Will, I'll just, futuro, will, um modal também, um dos usos dele é fazer menção de futuro, então, well, maybe I'll just stay here with Monica, bem, talvez eu apenas ficarei aqui, ó, I'll just stay, então talvez eu só vou ficar aqui com Monica, I'll just, né, o just pode ser só uma ênfase também, então eu vou ficar aqui com Monica, eu simplesmente vou ficar aqui com Monica, e Monica, Well, I guess we've established who's staying here with Monica, well, I guess we've established who's staying here with Monica, Bem, eu acho, né, I guess we've established, eu acho que nós estabelecemos, established, nós decidimos, nós estabelecemos, Who's staying here with Monica, who's staying here with Monica, quem está ficando aqui com a Monica, bem, Eu acho que nós decidimos, determinamos, quem está ficando aqui com a Monica, Well, maybe that's my decision, well, maybe that's my decision, né, Rachel, well, maybe that's my decision, Bem, talvez esta seja minha decisão, né, o that faz referência ao que acabou de ser dito, ó, maybe that's my decision, Bem, talvez esta seja minha decisão, well, maybe I don't need your money, well, maybe I don't need your money, Bem, talvez eu não precise do seu dinheiro, maybe I don't need your money, talvez eu não precise do seu dinheiro, Wait, wait, espere, wait, I said maybe, wait, então espere, espere, eu disse talvez, né, Talvez eu não precise do seu dinheiro, né, papai? Peraí, eu disse talvez, né, Aí, time lapse, o tempo passa, Rachel is breathing into a paper bag, A Rachel tá respirando dentro de um saco de papel, né, aí a Monica fala assim, Agora, just breathe, just breathe, apenas respire, just breathe, apenas respire, That's it, that's it, é isso, né, isso aí, that's it, é isso, só respira, Just try to think of nice, calm things, just try to think of nice, calm things, Apenas tente pensar em coisas boas e calmas, or nice, calm things, Coisas boas, né, coisas calmas, just try to think of nice, calm things, Aí a Phoebe começa a cantar, isso é uma música, Rain drops on roses and whiskers on kittens, Isso é uma musiquinha, né, some of my favorite things, eu acho que é o nome da música, Então, rain drops on roses, gotas de chuva em flores, né, em rosas, And whiskers on kittens, e bigodes em gatinhos, A Rachel e a Monica viram pra olhar pra Phoebe, né, porque a Phoebe tá cantando, Bluebells and sleigh bells and something with meetings, Bluebells and sleigh bells, campainhas and sleigh bells, E sinos de trenó, and something with meetings, e alguma coisa com luvas, Ela também não lembra direito a letra something with string, Something with string, alguma coisa com cordão, Ela tá cantando, aí a Rachel, I'm all better now, I'm all better now, I'm all better now, I'm all better now é o jeito de você falar assim, Eu estou muito melhor agora, né, se você for traduz literalmente, Fica, eu estou toda melhor agora, mas é no sentido de, Tá bom, tô muito melhor, melhorei, nossa, tô bem melhor agora, Aí a Phoebe, ela não entende a ironia, I helped, I helped, ah, eu ajudei, né, I helped, eu ajudei, Help, ajudar, I helped, eu ajudei, Ok, ok, look, this is probably for the best, you know, Look, this is probably for the best, you know, Veja, this is probably for the best, Isso é provavelmente para o melhor, This is probably for the best, you know, Isso é provavelmente para o melhor, você sabe, you know, sabe? Independence, independence, independência, né, independence, Independência, taking control of your life, taking control of your life, taking control of your life, tomar o controle da sua vida. Taking control of your life, taking control of your life, tomar o controle da sua vida. And hey, you need anything, you can always come to Joey. And hey, you need anything, hey, you need anything, você precisa de qualquer coisa, é no sentido de, no momento que você precisar de qualquer coisa, se você chegar a precisar de qualquer coisa, you can always come to Joey. Você sempre, você sempre pode vir ao Joey, você precisou de alguma coisa, você sempre pode vir ao Joey. Me and Chandler, me and Chandler, né, o Chandler e eu, me and Chandler, Chandler e eu, live across the hall, live across the hall, moramos cruzando o corredor, hall, da ideia de corredor, né, então me and Chandler live across the hall, o Chandler e eu moramos cruzando o corredor, aqui ó, do outro lado do corredor. And he's away a lot, and he's away a lot. E ele, he's away, ó, ele sai muito, né, ele fica fora bastante, ó, away da ideia de distante, longe, e ele fica ausente bastante, né, ele fica ausente com muita frequência, ele fica longe, ele fica fora bastante, ele sai muito. And he's away a lot, ele sai muito, he's away a lot, ele sai muito. Joey, stop hitting on her. Joey, stop hitting on her. Hitting on her. Hitting é o verbo bater, né, vem do verbo hit, que é bater, mas hitting on somebody é dar em cima de alguém, né, hitting on someone, dar em cima de alguém. Então, Joey, stop hitting on her. Joey, pare de dar em cima dela. It's her wedding day. It's her wedding day. É o dia do casamento dela. It's her wedding day. É o dia do casamento dela. And Joey fica, what? Like there's a rule or something? What? Like there's a rule or something? O quê? Tipo, existe uma regra ou algo do tipo? Like there's a rule or something? What? O quê? Like there's a rule or something? Tipo, que existe uma regra ou alguma coisa? Como se existisse, né? Como se existisse uma regra ou algo do tipo? Uma regra que indica que você não pode dar em cima de alguém no dia do casamento dessa pessoa. What? Like there's a rule or something? O quê? Tipo, existe uma regra ou algo do tipo, né? Ou alguma coisa assim? What? Like there's a rule or something? O quê? Tipo, existe uma regra ou algo do tipo? Ok? Very good! Então, essa foi mais uma cena, né? Do primeiro episódio da série Friends. Então, se você quiser ver a cena em inglês ou fazer download do extrato, né? Do material com a tradução ou do áudio, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri